A campanha de multivacinação nacional começou em Itapevê. Você pode trazer o seu filho de até 15 anos para tomar a vacina da febre amarela, hepatite A ou B, cachumba, sarampo ou entre outras. Então, você já olhou a caderneta de vacinação dele ou dela? Se tiver faltando alguma, basta vir na UBS mais próxima da sua casa com a caderneta de vacinação, o RG e a carteirinha do SUS. Ah, você já tomou a vacina contra a Covid? Bora lá! Vacinas salvam vidas!